Valorize as lojas que incentivam a produção de conteúdo. Compre na Prime MTG, parceira fiel aqui do canal e utilize o nosso cupom. E aí, pessoal, Rafael Zézio do formato For Fun. Hoje eu tô aqui para a gente falar do último capítulo de Kaldheim. Eu achava que não ia ser, porque nas mídias e tal tinham falado, tipo, falavam assim, ah, veja o novo capítulo e tal. Em nenhum momento estava falando de último e tal. Só que quando eu li, eu percebi que realmente encerramos Kaldheim aqui nesse momento. E foi bem legal. O conto foi muito massa. Quero passar para vocês o resumo aí, para a gente conversar bastante nos comentários, tá? Vamos nessa, então. Pessoal, o conto, ele começa em Bretagard. A gente começa vendo a visão do corvo de Aurund, o Haka, né? Aquele corvo lendário. Mostra que ele tem visto várias coisas acontecendo ali no entorno. Ele mostra que ele viu gigantes de fogo escalando um penhasco e os guerreiros Tuskeri derrubando toras, morro abaixo para derrubar os gigantes. Mostra zumbis vindo lá de Carfel e mostra combates acontecendo por todo o local e até mesmo o clã Skerli, né? Se reunindo nos pântanos e se preparando para o combate. Ele vai voando até ali o salão dos Baskir, que é aquele local, aquela fortaleza, onde os humanos se reúnem em momentos de crise. E logo no começo a gente tem duas figuras adentrando o local. Uma delas bem mais velha, barbas e cabelos brancos, um escudo bem conhecido em suas costas e caminhando de maneira bastante pomposa. O outro, um ar bem mais jovial, muito mais divertido, digamos assim, caminhando mais despretensioso e com um dente de troll saindo de sua testa. Então, é o Finn, né? O grande líder ali dos Kanah. E temos também o Arne, que é o grande líder dos Tuskeri. Esses dois líderes de clãs, eles vão se aproximando ali, eles têm uma conversa mais ou menos amigável. O Finn, ele tá mais focado. Ele fala, ah, a gente perdeu um pedaço ali e tal. Nunca vi tantos trolls, né? Invadindo Bretagard, ainda mais de uma maneira organizada. Daí o Arne, ele vai falar assim, ah, então os Kanah estão tendo problema com alguns trolls, não sei o quê. Ah, um dos meus homens derrubou um demônio ontem. Então, aquela pegada ali, né? Do vermelho fazendo, se vangloriando, né? Dos feitos dos seus soldados. E aí, o Finn até fala, ah, então por que que você não tá lá com eles? E o Arne vai responder que, né? Um líder de clã tem alguns deveres a cumprir, como ele bem sabe. A hora que eles chegam ali no local, dois guardas abrem, né? Eles estavam com as lanças assim, eles abrem o caminho, abrem as portas e anunciam, né? Finn, o líder dos Kanah, e Arne, o líder dos Tuskeri. Eles adentram e vem um grupo de pessoas ali. A gente vai ter a Sigrid, representando os Baskir. A gente vai ter a Inga, representando os Homenseekers. E junto deles temos Kaia, de algum lugar, como eles falam. E temos o Tivarkel. A hora que o Finn, ele entra e vê o Tivar ali, ele já fica muito puto. Ele puxa o machado dele e fala, o que que esse beijador de cobras tá fazendo aqui? E aí eles começam a discutir sobre a presença de um do outro, não sei o quê. Provocações, por quê? O Finn é inimigo jurado da cobra coma. Aquele escudo que ele carrega é uma escama da cobra gigante. E os elfos veneram coma, como uma espécie de divindade. Então já rola aquela treta de começo. Os ânimos se exaltam bastante. A Sigrid, ela tem que ser bem enfática e falar, não ó, essa não é a hora da gente brigar entre a gente. Ele tá aqui como um aliado e ninguém aqui vai se engalfinhar na minha presença. Então a Sigrid, ela bota uma certa ordem ali no rolê. E eles começam a conversar, né? A hora que se acalma um pouco, o Arne se senta. O Finn meio que a contra gosto também ali, se acomoda em uma cadeira. E aí eles repassam algumas coisas, né? Eles repassam isso que a gente falou, de zumbis invadindo de carféu e tal. Algumas coisas. Eles dizem que a situação tá bem feia, né? Pelo que eles levantam de dados. E aí eles dizem assim que eles ainda tem algumas armas com que lutar. E aí a Kaia apresenta diante deles a espada dos reinos. Que era a espada que tinha sido feita lá por aquele anão, o Kohl. E que eles conseguiram pegar de volta do Tibalt. Eles ficam bem impressionados com a lâmina. Mas eles falam que ele tinha que ser entregue a alguém que realmente pudesse usar o poder dela. Porque senão ela ia ser apenas uma arma comum, muito bonita e tal. Mas apenas uma arma. E daí do canto escuro do salão vem uma voz e diz assim. Bom, há alguém nesses reinos que pode manejar essa espada com eficiência. E é pra esse alguém que a gente tem que entregar. E aí se apresenta diante de todos ali, né? Um senhor barbado com um corvo nos ombros. E é o Auron junto com o seu corvo Haka. Ele fala que eles deveriam encontrar com o Halvar, o deus da batalha. E entregar a espada pra ele. E aí o grupo ali se move pra cumprir com essa missão. Eles vão voando até o local onde o Halvar estava colocado. E eles vão voando em corvos gigantes. Esses corvos levam três em cada lado. Um dos corvos foi a Sigurd, o Finn e a Inga. E no outro corvo estava o Arne, o Tivar e a Kaia. E eles estavam se aproximando ali do local. A hora que eles estão lá no alto eles conseguem perceber aquele rasgo na realidade. Que a gente tinha falado no conto anterior, né? Aquele corte no tecido da realidade. E as hordas inimigas vindo de lá, né? A todo momento sem parar. Eles percebem que mais à frente de onde eles estão tem uma pequena vila. Que dá pra ver claramente que é uma vila só de aldeões. Não tem, assim, exército. Nada se movimentando naquele lugar. Tem uma ponte atravessando um rio bem volumoso. E do outro lado dessa ponte um exército enorme de zumbis se aproximando. Desse lado de cada ponte tinha apenas uma figura parada ali em pé. E em volta dele milhares e milhares de cadáveres destroçados de zumbis. E aí eles percebem que aquele é o deus da batalha. Que estava sozinho fazendo a defesa daquela ponte. A hora que eles estão chegando ali, né? Achando que vai ser fácil. A gente só vai chegar e entregar a espada pra ele e tal. Alguma coisa bate no corvo gigante que eles estavam. E eles são derrubados. Todos eles caem e tal. Enquanto eles estão caindo. A Kaia olha e percebe que é aquele demônio enorme. Que ela tinha visto meio que liderando os demônios lá em Immersturm. E aí os outros eles sabem que aquele é o Varragoth. Ela está no meio da queda. Ela precisa pensar o que fazer. Ela consegue no ar se projetar até o Arne. E ela depois consegue alcançar o Tivar. Quando eles estão quase para bater. Eles iam cair com tudo ali no chão. Eles até tentaram mudar ali a trajetória mais para o rio. Eles iam bater. Mesmo assim, se eles batessem no rio ia ser altamente perigoso. Podia ter pedras e tal. A Kaia reúne energia em volta dela e transforma os três ali em fantasmas. Então eles caem ali naquele local em corpóreos. A Kaia ela dá até uma descrição de como é o poder dela. Ela diz que ela consegue sentir que ela não está viva quando está naquele estado. Não tem nenhum pulsar de veias. Não tem pulmão se mexendo. Não tem nenhum calor, nada. Ela consegue sentir como é estar morta. Daí eles conseguem sair logo daquele estado. Só que eles ainda estão no meio do rio. E eles lutam um pouco ali para chegar numa margem mais segura. O Tivar estava bem desnorteado. Eu até achei que com aquele lance que falaram que ele tinha poder de lidar com a terra. Que ele ia fazer alguma coisa. E não fez. E o Arne já levantou indo dar soco na cara de zumbi. Que daí os zumbis percebem que eles caíram perto. Começam a ir na direção deles. Os drogars. E aí eles começam a combater ali. Diz que apesar de eles terem alguma perícia marcial. Saberem mais ou menos o que estão fazendo. Ainda são zumbis. Ainda são bem lentos. Mas principalmente eles eram bem numerosos. E eram perigosos. O Arne ele se levanta. Ele começa a girar com a espada dele. E matar um monte de zumbi que estava em volta. E a Kai até estranha fala. Poxa ele fica em corpóreo todo dia. Para não dar bola para isso. E aí o Arne ele consegue abrir uma passagem para eles. E fala. Vocês dois vão. Vão porque eu consegui uma brecha. Aproveitem que eu dou uma segurada aqui. A Kai meio que. Eu não lembro dessa parte. Mas a Kai meio que questiona alguma coisa para ele. Ele fala. Não. Eu estou querendo lutar um pouco aqui. Depois de passar por essa tua magia assustadora. Então pelo menos ele admite que se assustou com a magia dela. Eles começam né. Aí. Porque eles caíram do lado de lá da ponte. Agora eles tem que voltar até onde está o Halvar. E aí eles começam a abrir caminho ali pelos inimigos. Tem zumbis de várias raças. Tem zumbis de trolls. Tem zumbis de gigantes. Então. Não são só zumbis humanos ali né. Esse não é o único problema. E desviar deles e combater eles. Apesar de. Relativamente fácil digamos assim. É muito cansativo. Porque são muitos. E abrindo caminho basicamente sozinhos né. Também vai se tornando cada vez mais um problema. Quando eles estão chegando mais perto da ponte. Já bastante cansados. E bastante. Com bastante problema né. E sabendo que tinha os demônios chegando. Que aí seria um problema maior ainda. Eles ouvem uma trombeta. O Tivar congela. Porque ele sabe o que aquilo significa. Ele ouve mais uma vez a trombeta. E ele olha numa direção. E ele vê se apresentando no horizonte. O rei Harald. Dos elfos. Trazendo todo o exército de Schemfar. Para o combate. E é assim. Se a situação já estava difícil. Para os humanos de Bretagard. Ela estava prestes a piorar um pouco mais. Aí a Kaia né. E ele ainda estava indo na direção do Halvar. Só que o Tivar. Ele vai olhar para a Kaia e falar. Ó seguinte. É. Eu não posso ir contigo até lá. Eu preciso ir falar com meu irmão. E aí a Kaia. Não. Mas a gente tem que entregar a espada para o Halvar. O Halvar é a nossa única chance e tal. E aí o Tivar fala. Eu sei né. Eu sinto muito. Só que. Não foram só os humanos. Que foram vítimas das maquinações do Tibalt. Os elfos também foram. E eu não posso deixar. Que os elfos. Troquem golpes e derramem sangue. Por causa de uma mentira. E aí a Kaia entende aquilo ali. E o Tivar vai sozinho. Para falar com o irmão dele né. E a Kaia está indo ainda né. Cada vez mais tentando desviar. E passando por maus momentos. Até que ela chega mais ou menos perto da ponte. E tem um gigante né. Um troll gigante de zumbi. Muito grande. E ali. Ele percebe ela e se prepara para atacar ela. Ela sabia que não ia ser fácil enfrentar aquilo. Quando de repente. Vem do nada. Um baita de um golfinho enorme. Ele voa. Ele sai né. Da crista da água ali. Daquele rio e voa. Na direção de onde a Kaia estava. E no meio do caminho. Ele se torna né. Uma pessoa. E dá um golpe muito forte. Naquele zumbi. Meio que derruba aquele troll enorme. Aí a Kaia vai perceber. Que aquela. É uma mulher né. Ela é uma mulher de meia idade. Tá com armas ali e tal. A Kaia até pergunta assim. Ah não te conheço né. E quem é você. Aí a. A cozima né. Ela se revela e fala assim. Poxa. Você viajou no meu barco. Até pouco tempo atrás. Vai dizer que você não me conhece. Aí a Kaia até fala assim. Ah né. A gente teve uma apresentação muito rápido e tal né. Aí é engraçado assim. Porque em inglês. Ela fala assim né. Quando ela tá. Tentando identificar os atores que estão ali presentes. Em inglês tem assim né. The bad ass. God. The bad ass. God. Of the sea né. Tipo. Seria. A deusa do mar. Fortona. Só que na. Na tradução do Google. Ficou assim. Deusa do mar. Foda. Ficou. Tipo. Traduziu. Palavrou assim. Foi engraçado. Porque a cozima. Ela chega detonando ali. Aquele zumbi. E ela invoca uma onda né. Uma onda bem grande. Que arrasta vários zumbis embora. E dá uma aliviada ali. Naquela parte. E melhora o caminho. E as duas vão indo. Só que. Daí começa né. De novo. Os zumbis. A fechar o caminho. Só que com a ajuda de uma deusa. A chegada da caia. Vai ficando mais fácil. Eles estavam ali né. Quase perto da ponte. Começaram a atravessar a ponte. A caia. E a cozima. Quando né. Um grande corpo. Se coloca. Entre elas. E ralvar. E de novo. Varragote aparece. As duas mulheres. Começam a lutar. Contra o. Varragote. Né. Ele era muito grande. Os golpes que eles. As duas davam. Quase não faziam dano. Nem contra ele. Nem contra a armadura. Ele tinha um alcance. Muito grande. Por causa daquele machadão dele. E mostra que. Realmente. Ele. O Varragote. Era um páreo duro. Para uma deusa. E a cozima. Uma deusa guerreira. Dá para ver ali né. Então. As duas. Começam a ter dificuldades. Ali. Para combater. O Varragote. E aí. A coisa. Vai ficando um pouco pior. Porque daí. Os demônios. Começam a chegar mais. O Varragote. Ele é um inimigo. Muito forte. Tem uma hora. Até que ele vai pegar. A perna da caia. E ela consegue reunir. Um pouco assim. De magia. Ela e quebrado. Vários ossos. Teria sido bem complicado. E aí. A coisa. Começa a ficar. Mais difícil. Só que. Elas ouvem de novo. Uma trombeta. Só que daí. Dessa vez. Elas veem os elfos. Chegando. E os elfos. Se chocam. Muito. Pesadamente. Contra o exército. De zumbis e demônios. Então. Ela. Ela. Eu. O Tivara. Até chega. E fala assim. Ah. Você está precisando. De uma mãozinha. Tá. Eles brincam ali um pouco. E os elfos. Tentam fazer uma barreira. Para separar o Varragote. Ali delas. Para dar tempo. Delas chegarem. Até o Halvar. E aí. Só que o Varragote. Ele logo. começa a quebrar. Aquela barreira. E mata. Alguns elfos. Que estavam ali. E o Tivara. Ele assume. A. A frente. Ali. De. Segurar o Varragote. Enquanto. Elas poderiam ir em frente. Tem uma parte. Que no texto. Que eu me perdi. Assim. Eu não. Eu não vi. Para onde. Que a Cosima foi. Dá a entender. Que ela continua. Combatendo. Por ali perto. Mas. Quem chega. Para ajudar a Caia. Dessa vez. É o Harald. Ele chega. Bem Senhor dos Anéis. Assim. Chega numa Rena. Todo especial. E tal. E coloca a Caia. Na garupa. Para ele. Com a Rena. Levar ela. Até o Halvar. De uma vez. Que daí. Com a Rena. Eles iam desviando. Tal. Ela até pergunta. Se o Tivara. Vai ficar bem. O Harald. Ele é um idiota. Mas ele claramente. Está se divertindo. E mostra. Que o Tivara. Está. Saracuteando. Pulando. De um lado. Para o outro. E lutando. Com o Varragote. Ali. Fazendo uma. Uma briga. Mais ou menos. Equilibrada. Contra aquele demônio. Tão forte. E aí. O Harald. Vai cavalgando. Levando a Caia. Até o Deus. Halvar. E a hora que eles chegam ali. O Halvar. Ele. 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 Ela estava ali. Para passar pela ponte. Se ela era basicamente. Uma oponente. A Caia. Vai dizer que não. Ela se apresenta. O Halvar. Até diz ali. Que ele. Reconhece. O rei dos elfos. O Harald. Eles têm aquela história. Antiga. E aí. A Caia. Ela vai entregar. A espada. Para o Halvar. Falando. Ó. Isso aqui. Te pertence. Eu acho que deveria estar com você. E aí. Joga a espada. Para o Halvar. O Halvar pega. Tipo. A espada. Vem girando. Ele pega com muita facilidade. É como se aquilo. Sempre tivesse. Que ter estado. Na mão dele. E aí. Mostra que o Halvar. Ele. Ele sente. Assim. Um pouco. A morte. Ele fala. Assim. Que ele não esperava. Que o rei dos elfos. Estaria ali. Ajudando ele. A receber aquela arma. E o Harrod. Vai responder. Que ele também. Não achava. Que. Ele estaria. Ajudando. Um dos deuses. Usurpadores. Mas. Se tem uma coisa. Que o. Idiota. Do irmão dele. Não é. É um mentiroso. E aí. Ele diz. Que ele. Moveu os elfos. Para evitar. Um pouco. Mais. Os problemas. Que já eram. Muito grandes. O Halvar. Ele. Estava ali. Naquela. Estar. Esses portais. Só que. Eu vou precisar. Que vocês. Ganhem. Tempo. Para mim. E aí. O Harrod. Até questiona. Fala. Tá. Mas. O que. Que. Depois. Dessa. Essa ponte. Que você. Tão. Ferrenho. Protegendo. E aí. O Halvar. Ele. Senta. No chão. Assim. Pernas cruzadas. Coloca. A espada. Coloca. No colo. Parece. Que ele. Começa. Meditar. Ou. Ele. Fica. Reunindo. Uma magia. Alguma coisa. Do tipo. E aí. O Harrod. Chegam. Os elfos. Ali. Tal. E. Acaia. Eles. Começam. A fazer. A proteção. Dessa ponte. Apesar. De ser. Algo. Difícil. Enquanto. O Halvar. Ele. 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 Carregando. O Tivar. Ou. Se. O Tivar. Estava. Meio. Que. Nas costas. Dele. Ele. 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 e atravessa né pelo tecido da realidade a cobra gigantesca coma a caia disse que ela nunca tinha visto né a coma mas ela disse que aquela não era uma cobra qualquer aquela era a cobra e que qualquer outra criatura que fosse uma cobra uma serpente seria apenas uma imitação barata do que a coma era ela era gigante ela com a caia diz ela não é só gigante ela era continental a simples presença dela lançava uma sombra por mais da metade de todo o campo de batalha e aí fala no texto que a hora que a coma aparece meio que todo mundo fica em silêncio rola aquele momento de suspense assim não só entre ali o elfos e humanos e tal mas inclusive os zumbis e os demônios eles dão uma parada para perguntar o que que acontece agora né e aí a cobra começa a se mover ela ataca mais ou menos quem tá perto alguns demônios estavam voando ali perto dela derruba eles como se fossem brinquedos e tal e aí por aquele buraco por onde a coma tinha passado a caia vai perceber que surge por ali uma revoada muito grande de anjos todos eles paramentados para batalha né e ela se corrige depois ela fala não são só anjos são valquírias e aí eles percebem que nem as valquírias chegam com tudo elas já engajam os demônios que estão ali voando no ali perto elas já começam a se quebrar com os demônios e junto com os anjos tinha só uma figura que não era alada que era alguém que né determinado momento se solta começa a cair só que daí se envolve com várias coisas brilhantes como se parecessem espelhos ou coisas pontiagudas e tal e aquela pessoa joga aquilo que acerta alguns demônios e alguns zumbis que na hora já ficam presos e se transformam em vidro e a caia fala hum esse é um bom truque para dar a entender assim que eles direcionam como não sei se eu assim essa parte eu achei um pouco confusa eu não entendi se foi a cobra que quis isso por conta própria ou se as valquírias conseguiram direcionar mas a como ela ela vaza né pelo por aquele buraco e ela vai parar lá em carféu lá no reino dos zumbis então ela sai né e consegue escapar ali de bretagard e foge e os anjos né meio que dão por cumprido a essa missão e aí desce o cacete e se metem no combate de uma vez por todas e aí meu batalha generalizada a caia ela consegue perceber que nos fundos assim né tipo ela conseguia ir ver nos horizontes assim é a os estandartes e bandeiras do de todos os clãs humanos os homens seekers beskir os corros canar né a os tusquer e todos eles combatendo em locais mais longe de tal até que uma hora o halvar se levanta com a espada brilhando e daí aquele brilho emanando né e aí ela começa a perceber que como se fosse um uma ferida se fechando a realidade ela vai né sendo selada aí os zumbis né eles não percebem que a sua linha de fornecimento digamos assim foi cortada e aí o tudo que sobra ali são os inimigos que ainda estavam ali aí né vai ter ali os momentos finais de combate tal e depois é a próxima parte já é logo depois da batalha muitas pessoas caíram né teve focos de combate em toda bretta garden então ainda tinha locais onde essas batalhas estavam terminando de acontecer mas eles acabam se reunindo ali caia ativar é o fim do arne a inga e a sigrid todos se reúnem ali tal e eles começam a conversar assim que foi uma batalha pesada né foi uma batalha difícil é o harald estava ali junto também o rei harald dos elfos ele comenta que em todos os reinos tá cheio de trols tá cheio de demônios tá cheio de zumbis e que eles teriam que lidar com aquilo provavelmente por meses mas que pelo menos né a grande crise havia passado até rola um reconhecimento ali do fim com o harald ele fala é pelo jeito eu vou ter que esperar para para acertar as coisas com os elfos ok o rádio tipo eles trocam as farpas ali mas nenhuma arma é puxada e eles meio que terminam de maneira respeitosa aquele combate e é a caia diz não então né a gente vai ter muito trabalho a fazer e tal e o tivar vai dizer acho que eu não vou estar por perto né agora eu tô a fim de conhecer esse tal multiverso aí que você fala tanto a caia fala tá mas e aquela coisa de você ser cantado e tal né de fazer teu nome ele fala não nada vai superar nesse momento né o grande feito da mulher que derrotou o varragote sozinha né então eu quero viajar pelo multiverso acho que podem existir lugares que precisem da minha ajuda assim como caldheim precisou da sua e a gente se vê por aí basicamente eles têm essa conversa e aí a caia comenta alguma coisa né que ainda talvez tenha que resolver alguns problemas pelos reinos e daí aquela pessoa que tava ali parada né ela vai falar assim é desses reinos que tu conhece existem mais do que os 10 aqui de caldheim tal aí a caia vai falar assim e você parece bem diferente né qual é o seu nome aí essa pessoa responde nicoares e a caia dizais não parece ser um nome muito caldheimiano né e aí nessa conversa caia vai dizer né desse lance dos reinos e aí nico vai perguntar além desses reinos é existe algum que se chame teros e aí a caia putz mais mais um né não um acabei de achar mais um plano em alta e acaba falar é bem cá pelo jeito a gente vai ter que conversar e aí também né tem um comentário do tivar falando assim ah não é o tivar acho que a inga na realidade ainda né que ali dos homens e que ela vai falar assim ah e ainda tem a tua missão né você tava aqui atrás do monstro tal você vai voltar a caçar ele agora é que vai dizer agora né com essa essa crise passada parece que faz um milhão de anos que a gente tava atrás daquele monstro que estava atrás daquele monstro e ele pode estar em qualquer lugar né não faço ideia de onde ele pode estar vou ter que começar a rastrear ele novamente e aí rola essa conversa ali com nicoares tal e a caia termina dizendo para mim falando assim não a gente tem muito que bater papo e aqui se encerra né de maneira bem resumida a lord calde raimás nós temos um epílogo no epílogo começamos vendo é zika a deusa da árvore e ela disse que tá morrendo ela sente que ela tá morrendo ela sente que tá perdendo as forças ela sente que aquilo não deveria tá acontecendo com ela e ela fica muito preocupada de aquilo tá acontecendo porque ela ela tá num local onde ela faz o elixir né que é o elixir que transforma a os deuses em deuses e que nem mesmo os irmãos dela sabem encontrar ela ali e agora ela tava ali ferida sentindo a vida dela esvaindo e com uma mão agarrando ela e uma criatura de órbitas vazias né tendo derrotado ela ali ela não sabe como aquela criatura foi parar ali criatura joga ela no chão ela tenta falar alguma coisa ou né se levantar ela só gorgoleja sangue e não consegue se levantar e aí ela vê a criatura né que não vou fazer mistério é o vorinclex ele se aproxima ali daquele local onde fica o elixir divino naquele lance de onde está ela concentrada a seiva da árvore do mundo e aí a hésica ela se surpreende porque ela vê que aquela criatura ela não ataca não faz nada ela tá com um frasco na mão e ela é a criatura pega aquele frasco enche aquilo com elixir né e parece fazer parece falar assim que a hésica sente que ele se sente satisfeito até o vorinclex ele tinha falado assim para a hésica o seguinte ele fala não há fome suficiente em você e também não há medo suficiente para sobreviver mas logo haverá entretanto e a hora que ele enche aquele elixir começa a nascer um tipo uma magia de fogo uns brilhos quentes e tal e um portal arredondado se abre ali naquele local aí a hésica percebe que aquilo ali não é um homem pf não é um daqueles caminhos que são usados ali por calde raim e aí com aquele frasco na mão o vorinclex olha né para dentro daquele portal que foi aberto uma voz com uma pegada sobrenatural estranha com uma espécie de arranhado metálico no fundo e é uma voz que parece muito errada digamos assim dá boas-vindas o vorinclex do lado de lá dizendo bem-vindo de volta vorinclex nós nos aproximamos cada vez mais da perfeição e é nesse momento que de fato termina calde raim vamos para os comentários então galera sobre o texto o meu vídeo ficou bem resumido porque tem muitas cenas de batalha nesse texto que é difícil né fazer uma narração de batalha aqui de maneira bem detalhada então fui narrando mais o que que realmente foi acontecendo sugiro muito que vocês leiam esse texto mesmo que vocês façam igual eu abre a linha inglês e com o google tradutor vai ter algumas coisas estranhas por exemplo quando falam em planos o tradutor traduz de deuses para aviões né porque é planes mas acho que ainda vale a pena ler porque tem vários combates ali do do tivar da da cozinha e da caia contra o varragote é bem legal essa parte gostei muito de ver os deuses ali atuando junto né bem legal quando é bem diferente a gente vem vindo parece que a gente vai tá vendo assim camadas de 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 interferência na vida mortal de cada um dos planos que a gente visitou inteiros os deuses né cada um lá no seu cantinho só intervinham no mundo mortal quando era para destruir ou sacanear aí em amonquete os deuses já eram mais próximos mas eles assumiam aquela postura de professores de jardim de infância sabe tipo os humanos mortais eram as suas crianças e ele estava ali só para observar cuidar e aplicar provas e etc e aqui em cal de rainha a gente vê que os deuses desceram para lenha mesmo eles foram para a luta logicamente eles não poderiam né incluir todos os deuses aqui no texto mas como foi dito que existiu batalhas por toda bretagard a gente pode supor que os outros deuses pelo menos os mais mais envolvidos talvez o torof talvez birgnus talvez o iorn e a e a outra lá da do parentesco talvez esses aí eles tenham se envolvido nem outros focos da luta né que dá a entender que as outras raças todas invadiram ali o bretagard até mesmo fala em gigantes de gelo invadindo eles que eram tão inteligentes devem ter sido bem enganados ali pelo tipo mas a gente vê o halvar a gente vê o ar onde a cozinha né todos eles envolvidos ele foi bem legal a luta foi bem bacana assim a a ideia do halvar né mostrava assim enquanto ele tava ali prostrado naquela ponte ninguém ia passar é ele era imbatível ali só que o problema estava continuando né que era o portal aberto aí graças aos planos na altas ali o halvar consegue a espada de fato e consegue fechar ali o porto o portal e tal eu achei bem legal isso só porque porque isso mostra que o halvar ele não depende da espada para ser forte ele é um deus muito muito forte muito importante legal essa parte mais humanizada dele de que ele ele tava ali para proteger as pessoas mesmo né e depois fala também que os deuses assim que o o o dunscar fake ali é fechado os deuses eles saem né eles não se envolvem mais tanto é porque daí a principal crise tinha sido resolvida e é interessante ver essa coisa dos elfos agora tendo que lidar né com isso de se aliar aos humanos e tal com certeza é algo que eles não queriam né porque eles sabem que os humanos são bem mais devotos dos scott do que as outras raças e querendo ou não eles poderiam dizer assim é problema dos scott isso aí eles que se virem né mas o tivar consegue convencer o irmão dele a agir tal isso eu achei bem senhor dos anéis também quando os elfos eles ficam de fora por muito tempo e daí bem no final ali da batalha dos cinco exércitos o irmão lá do legolas chega com todo o exército dele tal essa essa dinâmica também né do legolas com o irmão mais velho ali que é o rei é bem parecida com essa do harald com o tivar também então achei bem legal assim tudo isso que foi feito né apesar de ter essas referências bem claras eu não senti como um plágio ou uma cópia talvez poderia se a gente quisesse de falar assim ah não é tão original a gente poderia dizer que foi uma releitura né uma outra forma de enxergar a mesma coisa é mais assim eu gostei da participação dos deuses mostrou que os demônios realmente eram inimigos formidáveis gostei que os anjos se enfiaram né no combate gostei que a cobra não se tornou um problema que a cobra ela é só um animal ela não teria porque pensar em sacanear ali todas as defesas porque sim porque estava se sentindo vingada a cobra ficou presa por tempo fora dos reinos por muito tempo ela queria mais era passear mesmo então eu senti que isso fez sentido gostei que nico foi incluso ali no meio do da coisa mesmo que por pouco tempo e no final mas não ficou de fora né realmente todos os planinautas ali participaram e foi bem massa os líderes de clãs cada um com a sua diferença ainda ia se usar né de tudo não aparecendo muito mas a gente viu o fim né tendo que lidar com seus sentimentos o lance dele odiar a coma e ter que lidar justamente com o tipo contar com o apoio daqueles que veneram sua maior inimiga e tal então várias coisas legais o arne aparecendo ele muito massa né gostei muito da lore que a gente gravou recente dele a música que fizeram tudo isso muito massa mas eu acho que assim o que a gente mais quer falar mais quer teorizar justamente desse epílogo porque ele é o que nos dá o passo né seguinte a gente tem aquela carta que ele mostra justamente a caia enfrentando o vorenklex nesse local onde vorenklex pega o elixir então mais uma vez a gente vê a desconexão entre as cartas e a história escrita né isso sempre tem sido um problema na wizards nas últimas coleções e coria isso ficou bem claro em eudrain isso também acontece então de lá para cá apesar que assim até achei que calde rai andou meio que junto por bastante tempo mas esse final aí ficou bem diferente né o que eu até acho assim eu consigo entender talvez até tenha sido proposital eles falam bom a as cartas vão ter o spoiler completo mostrado antes da gente lançar a história então deixa essa carta sair desse jeito que a gente faz todo mundo pensar que vorenklex foi derrotado não sei o que aí chega o texto e plot twist foi nada com certeza claramente 100% dessa vez eu não vou nem dizer assim ah eu acho e tal eu tenho certeza que quem falou com vorenklex do outro lado do portal era elixir norn e aí isso vai trazer algumas confirmações de teorias que a gente tinha aqui que de que provavelmente o vorenklex foi enviado como um batedor como um alguém assim para fazer o teste o teste alguém para de repente é sei lá alguém que realmente foi para reconhecer terreno cumprir uma missão e voltar então é bem a gente não sabe se ainda não ficou claro se foi o vorenklex que obrigou o tipo de fazer isso ou se tem mais alguém por trás de tudo isso né mas eu acho assim alguns palpites que estão bem bem colocados o lance do portal tem clara referência a ponte planar então bem possível que tenhamos é a mãozinha do teserete ali no meio a elixir deve ter mandado vorenklex justamente porque o vorenklex é a dita assim que a elixir ela pensa do vorenklex que ele é o mais fácil de manipular ela deve ter feito falado vai lá caçar se divertir um pouco né a gente já faz o teste ficou claro que as partes orgânicas deles ainda tem problema quando passam pelo portal então é o portal ali não tá bem adequado aos farexianos então a gente sabe que os farexianos eles têm essa parte mais orgânica agora com esse elixir nas mãos mesmo que em pouca quantidade o que será que vem daí né porque talvez assim eles devem ter pensado bom não vale a pena a gente destruir isso aqui né não vale a pena infectar e tal porque a gente quer essa substância desse jeito talvez esse frasco que o vorenklex está levando para nova farexia seja justamente ali para os três pretores né lembrando que cheio dread ura brás que estão meio que de lado ali do rolê apesar que achei o dread ainda colaborou com eles para criar a traxa mas ura brás que está está totalmente de fora né mas a gente sabe ali que a ls é a principal o ding táxis meio que trabalha junto apesar de ter outros 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 objetivos e tal e o vorenklex que deve ter curtido dar um rolê pelo multiverso então provavelmente são esses três pretores que vão fazer o uso desse elixir e tal não não sei como é que vai ser né eu não sei se de repente a hora que o vorenklex passar de volta se se ele vai perder as partes orgânicas e cair meio morto de novo e vão largar ele ali daí vai sobrar só a ls o ding táxis ou o que vai acontecer dá a entender que a ézica vai morrer isso pode gerar também outras crises em caldo raio se a ézica realmente morrer será que ela anotou em algum lugar ou deixou preparado uma forma desse elixir ser destilado e para poder continuar sendo bebido pelos deuses se não será que os deuses vão começar a perder os seus poderes divino será que por exemplo é caldo raio vai sofrer uma grande invasão talvez ou será que precisa será que por exemplo sem busca os faric senos eles vão querer tomar caldo raio de fato e aí os deuses vão ter que se virar só que eles vão estar sem a ézica para fazer o elixir só que por exemplo eles não vão ter que libertar os deuses em ir os deuses elficos lá de de esquema para ajudar né para para eles se envolverem e ajudar a proteger caldo raio no perigo externo né que a gente viu assim isso ficou muito claro em ravinica todas as guildas sempre se odiaram quando vem o inimigo de fora todo mundo se junta e combate o negócio é isso é clássico de qualquer obra de invasão alienígena sempre todo mundo se une contra o invasor de fora né lógico sempre tem um outro que trai um outro que acaba se aliando e tal mas a maioria acaba se juntando aquela história digamos que tu passe o dia brigando com o irmão com primo sei lá alguém que é da tua família se se dão porrada mesmo mas se na escola alguém diferente mexe com um dos dois vai lá ajudar então é mais ou menos essa dinâmica né de apesar das tretas com os teus semelhantes eles ainda são os teus semelhantes e quando vem alguém de fora tem que se unir para combater um perigo de fora então pode ser que essa seja dinâmica ou talvez nova para o firex eu falo assim não beleza consegui um elixir tamo aqui agora pretores firexianos divinos e é isso aí bora invadir o multiverso inteiro e aí esse vai ser o grande plot né do que a gente vai ter pela frente o que a gente sabe aqui um vorenclex e leste todo mundo eles estão se mexendo para alguma coisa dois temos planinautos preocupados com firexia que é justamente temos o carne tefere a jane tem aquela carta que a chandra está no meio então dá para ver ali que pelo menos aqueles que é que não são sentinelas ou então que estão próximos aos sentinelas estão preocupados já com o firexia três provavelmente nova firexia firexia no geral é o tal grande perigo que se espera que streakshaven tenha sido criado para combater né porque lá naquele art book quando a casmina ela fala que vai ter um grande perigo que faria né a invasão de nicobolas pareceu uma coisa tá aquela coisa que a gente falou em vários vídeos aqui bem possível que ela esteja falando de firexia e quatro interos na lore inexistente a gente pelo menos ficou sabendo que o achó que viu firexianos nos pesadelos de euspef e amou os firexianos porque eles são pesadelos encarnados que o achó que tentou dessatar esse rolê com pesadelos e os firexianos representam pesadelos vivos de verdade não só ilusões não criaturas incorpóreas eles são pesadelos que caminham comem e etc então a gente tem várias coisas já apontando né para esse caminho agora o que vem daí não sabemos sabemos que streakshaven provavelmente vai nos revelar coisas sobre esse plot que está sendo desenhado Forgotten Helms tudo que indica que vai ser algo fechado em si mesmo e inestrade é uma grande incógnita mas é bem possível que tenha alguma coisa ligada a essa questão de firexia ou não né talvez seja só uma história fechada ali para encerrar algumas pontas soltas que podem ter ficado da história anterior de inestrade então tem tudo isso aí né colocado pena que a gente não sabe o que acontece em 2022 que provavelmente em 2022 a gente já vai ter um grande indicativo do que que vai acontecer mas tudo é aquela história tudo indica nada garante né tudo indica que o grande inimigo que a grande ameaça agora que vai se desenhar na história do México e a nova firexia de novo agora que Nicol Bolas já foi parar no banco de reserva mas nada garantido ainda né apesar dessas indicações a gente precisa de confirmações textuais e e etc né sabe que precisa disso mas em geral se esse realmente foi o último capítulo de Caldeheim eu gostei muito do que eu gostei ali eu gostei muito das cartas eu acho que Caldeheim é um plano que há muito tempo não fazia eu senti isso que é de vir um plano novo e eu me conectar 100% a ele gostar tanto dos personagens da história do plot do que foi desenhado em torno ali beleza acho que era isso por enquanto né como a gente continua conversando aqui nos comentários sempre surgem ideias teorias muito legais aqui nos comentários então assim que eu postar o vídeo já vou correr aqui para ler os comentários de vocês né responder quando for o caso para Caldeheim a gente ainda tem coisa tá não acabamos Caldeheim no canal a gente ainda tem que fazer o vídeo do Hanar que saiu na sexta passada e provavelmente nessa sexta de vídeo agora que vai ser no dia 5 deve sair o texto dela frio que a líder é o fica que era uma deusa em ir né ela é do passado lá ela era uma antiga em ir e é bem possível até que nesse texto dela a gente tem algumas informações sobre os deuses em ir talvez alguma coisa até sobre a guerra com os Scott vamos ver é talvez a história dela não seja tão sai de story talvez realmente tem informação importante ou não né vamos ver nessa sexta e obviamente né além disso a gente ainda tem unboxing análise e vídeo de melhoria dos dois commanders de Caldeheim e a gente provavelmente vai abrir uma box de Caldeheim mas daí vai ser só em live lá no site roxinha porque eu percebi que no meu canal o conteúdo de unboxing ele não desenvolve bem então vou fazer lá né a gente vai ter ali a nossa brincadeira na live mas o commander vai abrir sim o commander vai ser aberto mostrado e analisado e melhorado tudo em vídeo aqui no YouTube para vocês beleza por enquanto era isso quero muito ver os comentários de vocês e é isso aí Caldeheim gostei de você Caldeheim gostei de ter te recebido e espero visitar Caldeheim novamente valeu abraço